Olha, Ricardo, entretanto, enquanto estão a tirar as fotografias, que hoje tens o privilégio de teres um fotógrafo, por tua conta, mas quando estivés com os tuos amigos todos, qual é o tema central das tuas conversas? É, invariavelmente, a fotografia ou falas sobre outras coisas? Não, falamos de muitas coisas. De música, por exemplo? Sim, também, também falamos de música, eu também toco guitarra. Ah, pois, isso, força. Nossa, tens-me lá. Estou-me aqui, mas, enfim, olha, nós vamos, vamos, vais-me responder a essa pergunta. Tu tocas guitarra, já fizeste parte de algum grupo? Sim, já tive muitas bandas, mas eram aquelas brincadeiras mais do tempo de escola, e juntavam-nos para ir tocar aqui, tocar ali. Também já dei aulas de viola, na Associação de Jovens Os Ecos Urbanos, de São João. E o que é que é feito deles? De? O que é que é feito deles? Dos, 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 dos Ecos Urbanos? Pronto, já deixei de, aquilo foi quando eu tinha, por aí, 18, 19 anos, já deixei há bastante tempo. E quanto tu tocas? Geralmente costumo tocar, assim, mais coisas dos anos 90, coisas muito grandes, por exemplo, quase muito Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Olha, esta entrevista tinha um tempo de duração de meia hora, mas, se calhar, vamos alargar um bocadinho mais, que temos mais coisas para saber sobre ti. Dizer que és o Ricardo Tavares é desejar ser como eu próprio. Uau, este é um elogio, gostava que me fizessem a mim, ó, Ricardo. Quem é que fez esse elogio? Eu digo-te já. Eu vou recomeçar, porque, realmente, esta é uma frase ótima. Dizer quem é o Ricardo Tavares é desejar ser como eu próprio. Ser homem, e aqui o homem está com um H maiúsculo, e ser adulto é preservar a visão de um mundo de fantasia como ele o vê. Mil anos seriam insuficientes para descrever o que representa esse piloto de amizade ao comando de um amor fraternal como não conhecia outro. É verdade, o Ricardo é o irmão que não tive, e ocupa o lugar dos grandes homens que tenho o prazer de conhecer. Retrata como objetiva o que a realidade nos impede de ver. Sonhador inato, viajante, errante num mundo, que nunca terá fim. Longos e bons anos te preservem na vida, para que eu, humildemente, me possa alimentar dessa tua bondade e simplicidade extrema. Parabéns, meu amigo. Sabe quem é? Só pode ser o Hernani. Pois é, os irmãos reconhecem-se. Um grande abraço, o Hernani. Pois é, Ricardo, tens aqui um grande elogio, uma grande mensagem de um grande amigo. Um grande amigo de coração mesmo. Nota-se, nota-se perfeitamente. É bom ter amigos destes, não é? Ótimo, muito bom. Dá-te vontade de continuar? Estou no mar. E diz-me uma coisa, tu tens uma grande paixão, que é, para além das tuas namoradas, naturalmente não dá para esquecer isso, não. Para além disto, tens a fotografia. Hoje temos um dia cinzento, não é? Temos um dia cinzento, um dia que se calhar, a priori, para um fotógrafo como eu, que não percebe nada disto, era capaz de não ser um bom dia para fotografias. Para ti? É um bom dia. É? É, principalmente por uma razão, a luz. A luz em dias nubelados torna-se muito suave, muito difusa. E eu gosto muito desse tipo de luz na minha fotografia. Deixam de haver aqueles contrastes muito fortes, entre a luz e a sombra. Porque as nuvens funcionam quase como um grande difusor da luz. E então gosto muito. E depois as nuvens podes sempre aproveitar para dar, assim, algum dramatismo ao céu. Nostalgia também. Sim, também, também. Olha, eu vejo que das tuas fotografias, a cor, tens fotografias a cores, as cores manipuladas e também a preto e branco. O que é que tu preferes? Cores. Preferes as cores? Gosto muito de preto e branco e... Acho que, às vezes, as cores, às vezes, distraem-nos um bocado daquilo que queremos transmitir. Então, aí, muitas vezes, opto pelo preto e branco. Mas, se te peço que escolher, entre as duas, preferi as cores. Sem dúvida. Então, olha, agora vamos fazer uma coisa. E vou-te libertar. Olha, sinceramente, foi ótimo ter-te aqui. E, sobretudo, no teu dia de aniversário. Este convite é um convite que vem com o maior dos méritos. Porque, realmente, era bom que as pessoas conhecessem o teu trabalho e as tuas obras. Porque são mais do que fotografias. São obras, são mensagens. E, agora, queria que tu desses a conhecer às pessoas os contactos. A forma que as pessoas possam ter de conhecer o teu trabalho. Eu tenho um site online. O endereço é www.ricardotavares.net E, pronto, a partir de lá tem os meus contactos. Tem o formulário onde podem preencher, enviar... Ora, repete-lhe-te outra vez, porque eu tenho que apontar aqui. www.ricardotavares.net Ok, é muito fácil e as pessoas encontram-me com toda a facilidade. O i5, não queres dar? Sim, posso dar também. Se o tiveres de corna, se foste como eu. Sim, sim. rtavares.i5.com Qual é o teu próximo passo, enquanto fotógrafo? Não sei, eu tenho, assim, uma vontade cá dentro de... Tentar levar a fotografia um bocado mais a sério. Mas eu gosto também de deixar as coisas fluir e cada coisa a seu tempo. E também ainda estou bastante verde nisto da fotografia. Comecei há pouco tempo, há 3 anos e meio. E vamos indo, vamos vendo no que é que vai dar. E diz-me uma coisa. Nós tivemos recentemente um português que ganhou um grande prémio internacional de fotografia. Pois, eu também não sei qual é o que é. Ah, no Old Press Photo, na categoria de desporto, foi um terceiro lugar. Não estou recordado o nome dele, mas... Pois, eu também não, e ele que me desculpe, mas é sempre bom. Foi uma fotografia fantástica. Tu dizes a fotografia? Diz-me muito porque eu também faço bodyboard e aquilo é uma fotografia de bodyboard e está fantástica. Está uma porreira. E o que é que isso te transmite a ti, enquanto apaixonado também pela fotografia, um prémio desse, o que é que isso te transmite a ti? Achas que há alguma... esse sucesso dele de alguma forma também é canalizado para ti, pela paixão que tu tens? Dá-me prazer saber que há portugueses também a participar nessas coisas e que também são vistos e são valorizados, não é? E pronto, fico contente por ele e é sempre bom. Achas que o próximo pode ser tu? No futuro próximo acho que não, acho que ainda tenho muito que... Ah, pronto, hoje é um dia do teu aniversário e podes perfeitamente sonhar, não há crise, não é crise nenhum. É, sonhar, eu sonho todos os dias e lá está, nunca digo nunca e quem sabe, talvez um dia. Certo, Ricardo, obrigado por teres vindo. Foi ótimo ter-te aqui, afinal de contas correu lindamente, não tinha razões nenhumas para estar nervoso. Desejo-te um feliz aniversário e que os sucessos nunca mais acabem. Se algum dia puderes fazer disto realmente a tua paixão una, era ótimo, porque realmente vale a pena conhecer aquilo que tu fazes. Ricardo, aquele abraço, as portas estão abertas, quando quiseres podes voltar aqui. Muito obrigado, Mânio, pela oportunidade de vir cá e partilhar o meu trabalho, gostei muito. Um grande abraço e até muito breve. Obrigado. 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 Obrigado.